Olá, galerinha do YouTube, tudo bem? Eu estou bem, com a graça de Deus, espero que você, Guto Lago, também esteja bem, com a graça do nosso bondoso Deus. Se você ainda não me conhece, prazer, meu nome é Leila Matos, sou responsável aqui pelo canal Vitrine do Crochê com Leila Matos, e hoje eu venho trazer mais uma peça com sobrinhas de barbante, tá? Pra você aproveitar todas as sobras que tiver aí, que você acumulou ao longo do ano, tá? Então, tenho trazendo aí uma série de tapetinhos, projetos, todos com sobrinhas de barbante, e hoje eu vou trazer um tapetinho pra você. Eu vou estar usando aqui essa cor, ó, o vermelho, o cinza, o bordô, o rosa, o verde, que não tá aqui, mas eu vou usar ele também, o amarelo, o mostarda, o azul bebê, o azul royal e o castanho. São essas cores que eu vou usar. Todos os fios 6, não vou trabalhar aqui com fio 8, tá? Mas esse trabalho você pode misturar os dois fios. Irei trabalhar com agulha 4,5 e uma tesoura para o meu arremate. Se você quiser trabalhar misturando fio 8, eu te aconselho a começar a trabalhar com agulha número 5, tá bom? Então, meus amores, antes de dar início a aula, eu venho pedir pra você que ainda não se inscreveu no canal, aproveita, já se inscreva e deixa o sininho ativado. E você que já é inscrito no canal e você também que não é, aproveita e já deixa o like, tá? E no final desta aula, que vai ser super rápido, fácil, bem didática, que dá pra qualquer um fazer, deixa o seu comentário e compartilha esse conteúdo nessa rede social. Tem sobras de barbante aí? Olha, tem esse monte aqui. Mas, ah, Leila, só tenho duas, três. Então, usa o que você tiver na sua casa. E como eu já tô deixando a dica aqui pra vocês, fez peça com sobra? Aproveita, pega esse dinheiro aí da peça que você vender e compra de material. Pra você que trabalha com pronta entrega ou com encomenda, já tiver o material aí. Ah, Leila, mas que cor de barbante que eu vou comprar se eu trabalho com encomenda? As encomendas que mais você vende, você já prove que já compra. Ah, eu trabalho mais com cru? Então, compra mais cru, mais vermelho? Então, compra mais vermelho e vai deixando estocado, tá bom? Então, meus amores, pega o seu material e vem comigo, bora começar a crochetar. No final da aula, eu falo a medida e o peso, o tanco de material que nós gastamos deste tapetinho. E se... Meus amores, nós iremos iniciar com um cordão com 23 correntinhas, tá? Já está feito aqui o meu, comecei com a minha cor vermelha. Agora, feitas as 23, você vai segurar na vigésima terceira e vai subir mais 5. 1, 2, 3, 4, 5. Subiu 5, lace a agulha, volta aqui na vigésima terceira e faça um ponto alto. Vem aqui na próxima e faça outro ponto alto. vai na próxima correntinha e faça mais um ponto alto. Faça agora 2 correntinhas. Pula 2 correntinhas de base, vá para a próxima e faça mais um bloquinho de 3 pontos altos. 1, 2 e 3. Muito bem. Vamos de novo? 1, 2 correntinhas. Pula 2 correntinhas de base, vá para a próxima e faça outro bloquinho de 3 pontos altos. Você vai fazer isso até o final do seu cordão de 23 correntinhas. E eu já volto com vocês. Feito aqui os nossos bloquinhos, nós ficamos com 5 bloquinhos de 3 pontos altos. Confere? Aí você vai fazer 5 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5. Vai voltar aqui no primeiro ponto e vai fechar com ponto baixíssimo. Fechou. Aí nós ficamos com a curva de um lado e com a curva do outro lado. Nós vamos trabalhar nessa curva. Agora, você vai subir nessa curva mesmo, 3 correntinhas. E vai laçar a agulha e aqui dentro você vai fazer 2 pontos altos. 1 e 2. Aí você vai fazer 1 correntinha, vai passar aqui para esse espaço aqui de 2 correntinhas e vai fazer 3 pontos altos aqui dentro. 1 correntinha, 1 correntinha, próximo bloquinho, 3 pontos altos aqui nesse espaço de 2 correntinhas, ó. 2 e 3. 1 correntinha, vai no próximo bloquinho e repita o processo. Nós vamos fazer isso até chegar aqui, ó. Tá bom? Até chegar no local que antecede ali a curva. Ó. Muito fácil esse tapete, esse padrão é muito fácil. E dá para fazer não só colorido, como eu estou aproveitando aqui as sobras, mas o material que você tiver aí disponível, tá bom? Ó, ficamos assim, tá vendo? Agora você vai fazer 1 correntinha e agora aqui dentro nós vamos fazer 3 bloquinhos de 3 pontos altos separados por 2 correntinhas. Então, vem aqui no primeiro bloco, quem faz? Ó, aqui eu coloquei apenas 1, tá? As 2 correntinhas é após ele, ó. 2 e 3. Faça agora 2 correntinhas, vem aqui dentro e faça mais 3 pontos altos. 2 e 3. 2 correntinhas, volta no mesmo espaço e faça mais 3 pontos altos. 1, 2 e 3. Essa parte que nós fizemos aqui é a esquina do nosso tapete, tá bom? Agora, o que você vai fazer? 1 correntinha, 3 pontos altos em cada um desses espaços, tá bom? Separados por 1 correntinha, do mesmo jeito que você fez aqui. Quando chegar aqui na curva, eu volto com vocês. Voltei, ó. Já fiz aqui. Agora, vamos trabalhar a curva. Nós temos que colocar 3 bloquinhos de 3 pontos altos. Aqui já temos 1. Então, vamos colocar o primeiro. 3 pontos altos e 2 correntinhas. Ó. 1, 2 e 3. Faço 2 correntinhas e no mesmo espaço, eu vou fazer mais 3 pontinhos. 1, 2 e 3. Faço 2 correntinhas. Vou aqui na terceira correntinha aqui, ó, de onde nós iniciamos. E finalizo a minha carreira. Tá bom? Prontinho. Minha carreira tá finalizada com ponto baixíssimo. Agora, eu vou... Olha como que ficou, tá? A partir daqui, nós vamos fazer o nosso tapete crescer. Agora, você vai caminhar com ponto baixíssimo até esse espaço de 1 correntinha. Né? Vamos puxando aqui com pontos baixíssimos. Chegou aqui, você vai subir 3 pontos, 3 correntinhas, que equivale ao seu primeiro ponto alto. E vai fazer mais 2 pontos altos aqui dentro. 1 e 2. 1 correntinha, vai pro próximo espaço e vai repetir o processo. 3 pontos altos. 2 e 3. Aí, você vai dar continuidade. 1 correntinha, 3 pontos altos. 1 correntinha, 3 pontos altos. 1 correntinha, 3 pontos altos. Pra trabalhar aqui na esquina, eu venho mostrando pra vocês. Prontinho. Voltamos aqui. Em cada esquina, ó. Neste aqui e neste aqui. E depois, neste aqui e neste aqui. Nós teremos um leque. Que vai separar o nosso tapete. Então, aqui você fez 1 correntinha. Aí, aqui você vai fazer 3 pontos altos. 1, 2 e 3. 2 correntinhas. Vai aqui novamente e faça 3 pontos altos. 1, 2 e 3. 1 correntinha. Aí, pra esse outro espaço, outro leque. 3 pontos altos. E 2 correntinhas e 3 pontos altos no mesmo local. Formando assim, um leque. Tá? É a nossa esquina do nosso tapete. Fácil esse padrão, né? Muito fácil. Vai ficar uma belezura. Pode aproveitar todas as fobras que tiver aí. Agora, você vai fazer 1 correntinha. Vem pro próximo espaço e trabalhar 3 pontos altos. 1, 2 e 3. Agora, é só seguir o padrão. 1 correntinha, 3 pontos altos. 1 correntinha, 3 pontos altos. Ó, você vai ficar com 1, 2, 3, 4, 5 bloquinhos. Então, 1, 2, 3, 4, 5 bloquinhos. Quando chegar aqui, você vai fazer um leque. 1 correntinha e 1 leque aqui dentro. 1 correntinha e finaliza a sua carreira. E eu já volto com vocês. Prontinho, voltei. Olha só. Eu cortei o meu barbante. Porque agora eu vou trocar de cor. Vou vir agora com a minha cor cinza. Mas você pode continuar com a cor que você quiser. Vou dar uma explicação rapidinho aqui. Antes de iniciar essa carreira. Pra você entender como que vai ser a dinâmica desse tapete. Tá vendo aqui os nossos 4 leques que nós temos? Vai ter leque até o final do trabalho. E conforme aqui vai crescendo, ele vai aumentando. Na lateral e aqui também. Aqui na lateral menor também. Tá bom? Na largura e no comprimento do seu tapete. É só você colocar leque dentro de leque. E em cada espacinho de 1 correntinha. Faremos um bloquinho de 3 pontos altos. Faremos assim por 20 carreiras. Tá? Aqui nós já estamos com 1, 2. Tá? Ó. Essa aqui não conta, ó. Essa carreira aqui, a central, ela não conta. Então, você vai contar daqui, ó. 1, 2. Tá? A partir daqui nós vamos fazer mais 18. Que será um total de 20 carreiras. Vou iniciar essa carreira aqui com vocês. Como eu troquei de cor, tá? Aí você vai vir aqui no espaço de 1 correntinha. Ou qualquer espaço, ó. Eu terminei e finalizei aqui, né? Aí eu ia caminhando com ponto baixíssimo. Então, eu colocaria aqui 3, subi 3 correntinhas. E subiria 3 pontos altos. Que é onde eu vou iniciar aqui. Então, não tem segredo. Aqui eu vou iniciar. Ao invés de eu amarrar 3 correntinhas, amarrar. Eu vou iniciar com o meu ponto alto falso. Tá? Assim. Não é necessário você iniciar com ele assim. Olha, quando eu já vou trocar de cor. Já vou pegando esta cor. E vou jogando pra cá. Pra fazer o meu acabamento. Depois que o restinho que sobrar. Eu só passo por dentro do meu tapete. Sem precisar fazer um monte de nó no tapete. Mesmo ele sendo colorido. Ó. Passo pra cá. Faço 1 correntinha. Laço a minha agulha. Venho aqui, ó. Faço 1 ponto alto. Jogo pra cá. Ó. Olha, é assim que eu vou cobrir os meus fios. Pra que não fique muito de sobras, tá? Não tem segredo nenhum. Então, ah, Leila, eu quero fazer uma carreira de cada cor. Eu quero fazer intercalando. Uma cor assim. Uma cor vermelha. Outra cru. Olha. Faz do jeito que você tiver aí. Esse aqui é um tapete pra você aproveitar as sobras de material que você tiver aí. Não ter desculpa. Ah, não vou fazer porque eu não tenho muitas sobras assim como você. Ah, eu vou fazer porque eu só tenho uma cor. Faço de uma cor só. Tá bom? Aqui eu tô trazendo essa possibilidade de quê? De usar sobras. Pra, é... Aumentar, né? A possibilidade de você utilizar. Às vezes tem aquele pouquinho de naga de barbante. Dá pra fazer apenas uma carreira. Né? Aí você faz uma carreira. Ah, dá pra fazer só a carreira aqui do início. Faz a carreira do início. Ó, uma correntinha. Agora, tem um leque. Onde eu falei pra vocês. Vou fazer outro leque dentro do leque. Não pode esquecer. Aonde nós temos o leque, será leque dentro de leque. Não é faremos outra coisa se não for leque. Tá bom? São quatro leques por carreira. Faça uma correntinha. Tá vendo esse espaço de uma correntinha? Agora, eu vou colocar três pontos altos. Em cada espaço de uma correntinha, será feito três pontos altos. Tá bom? Ó, leque dentro de leque. Não pode esquecer isso, tá? São a esquina do seu trabalho. A cada carreira, principalmente você que está iniciando, olha e vê se você fez os quatro leques. Tá bom? Ó, assim. Vou finalizar essa carreira aqui e vou mostrar pra vocês. Prontinho. Tá vendo? Finalizei a carreira. Agora, uma coisa pra você prestar bem atenção. Tá vendo que na carreira anterior, nós não tínhamos nenhum bloquinho de três pontos altos. Aqui na lateral menor. Aí, agora, nós ficamos com um. Nessa carreira que nós vamos iniciar, nós ficaremos com dois. Depois, três. Depois, quatro. E assim vamos sucessivamente. Tá bom? Aqui também, ó. Na carreira anterior, nós tínhamos um, dois, três, quatro, cinco. Nessa aqui, agora, estamos com um, dois, três, quatro, cinco, seis. Vai aumentando o bloquinho. Tanto na lateral maior, quanto na lateral menor. Não tem segredo esse padrão deste tapete. Tá bom? Então, faça aí até completar as vinte carreiras. Faça bem criativo. E agora, eu vou mostrar pra vocês como ficou a minha composição. E fazer o biquinho final, tá? O acabamento final. Bora, vem ver comigo como que ficou. Prontinho, meninas e meninos. Voltei com vocês. Já finalizei aqui o meu tapete. Já fiz as minhas vinte carreiras. Olha como eu distribuí as minhas cores. Fiz três carreiras aqui, contando com a do início aqui, né? No vermelho. Aí, fiz três no cinza. Na realidade, o vermelho, a gente só conta duas, né? Que é a partir dessa aqui que a gente começa a contar as vinte carreiras. Aí, eu fiz três no cinza. Dois no bordô. Dois no rosa. Tinha um restinho de verde. Fiz uma no verde. Esta cor aqui, eu esqueci o nome. É mostarda, tá? Essa cor aqui é mostarda. Tinha um pouquinho. Fiz duas carreiras nela. Fiz três no amarelo forte. Fiz uma no azul royal. Duas no azul bebê. E as duas últimas e o acabamento, eu fiz aqui no roxo. Eu ia colocar o castanho, mas eu vi que o meu roxo aqui ficaria melhor. Combinaria melhor. Então, eu peguei e coloquei ele. Tá bom? Então, nós vamos fazer o que agora? Nós vamos fazer agora uma carreira inteirinha de ponto baixo. Tá bom? Antes da última carreira. Só que nós vamos fazer assim. Aonde nós temos esses três conjuntinhos de três pontos altos, nós vamos fazer três pontos altos. Aonde nós temos uma correntinha, nós não vamos fazer ponto baixo. Vamos pular e direto para os três pontos. Então, aqui é onde eu iniciei, ó. Aqui, pra começar, eu faço duas correntinhas, que equivale a um ponto. Aí, eu vou aqui no meu próximo ponto, faço um ponto baixo. Vou no próximo ponto, faço outro ponto baixo. Aqui, eu tenho três pontos altos, né? Tem essa correntinha, eu pulo ela, vou direto para os três pontos, tá? Nós vamos fazer assim, pra dar estrutura ao nosso tapete. Pra ele não ficar torto, nem ficar muito largo, sabe? Quando tá aquela parte bem larga, fica até feio. Então, nós vamos fazer pulando essa correntinha para dar estrutura. Aqui, você vai fazer mais três pontos altos, tá vendo, ó? Um ponto para cada um. Chegou aqui no leque. Tem essa correntinha. Pula ela, vai fazer esses três pontos aqui do leque. Os primeiros três pontos. Tudo em ponto baixo. No espaço de duas correntinhas, aqui no leque, você vai fazer dois pontos baixos. Aí, passa pra cá e faz os três pontos. Um, dois e três. E assim, você vai indo, tá bom? Tem essa correntinha aqui, você pula ela e faz os três pontos. Só no leque que você vai trabalhar as correntinhas, fazendo dois pontos altos nela. Faça toda a sua carreira e eu venho com vocês pra fazermos a última carreira. Prontinho, lindos e lindas, ó. Voltei com vocês, tá? Já finalizei a minha carreira. Agora, nós vamos dar uma volta inteirinho de ponto caranguejo. Então, se você ainda não sabe fazer o ponto caranguejo, presta atenção. Ó só. Faça uma correntinha. Como o próprio nome já diz, é uma carreira de ponto baixo. Mas, ao invés de irmos pra frente, nós vamos voltar, tá bom? Então, vamos lá, ó. Pega a sua agulha, introduza aqui no ponto de trás, ó. Puxa, faz um ponto baixo. Pega a sua agulha, introduza no ponto de trás. Puxa, faz um ponto baixo. Introduza no ponto de trás. Puxa, faz um ponto baixo. Puxa, introduza no ponto de trás. Puxa, faz um ponto baixo. Mais uma vez. Introduza no ponto de trás. Puxa, faz um ponto baixo. Comigo, de novo. Introduza no ponto de trás. Faz um ponto baixo. Vou fazer mais uma vez, ó. Introduza no ponto de trás. E faz um ponto baixo. Não tem segredo, tá vendo? Olha como que fica essa nervurinha, como que fica bonito. Então, você vai de novo, mais uma vez. Introduza no ponto de trás. Puxa o seu barbante. E fecha com um ponto baixo. Tá vendo? Não tem segredo. Esse ponto é um ponto estrutural. Ele dá estrutura ao seu trabalho. Então, você vai fazer isso pela sua volta todinha. Finalizar. E agora, eu vou mostrar pra vocês quanto que ficou pesando. E qual a medida do nosso tapete. Então, vem comigo. Prontinho, meus amores. Voltei com vocês. Já fiz o meu arremate. Já coloquei a minha etiqueta. Amei confeccionar esse tapete. Olha que coisa linda que ele ficou. Apaixonada, viu? Apaixonada mesmo. Ele ficou na medida de 75 cm por 60 cm. Ficou um tapetão. Nós gastamos apenas 525 gramas de barbante. Todo na ordem 6. Então, ficou um tapete maravilhoso aí, né? Dá pra vender por um precinho bacana. E ficou bem diferente. Você pode usar as sobras que tiver de barbante aí. Então, por hoje foi só. Espero que vocês tenham gostado desta aula. Gostou? Deixa o like. Compartilhe. Deixa o seu comentário aí também. Vai fazer esta peça pela minha aula? Marca lá no meu Instagram. Que é arroba vitrine do crochê Leila Matos. Que eu vou repostar o seu trabalho lá no meu stories. Um abraço. Um beijo. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau.